Vida de Inseto é um filme que tem uma formiguinha azul chamada Flick como protagonista. É um filme um pouquinho antigo, mas todas as crianças ali dos anos 2000 pra frente gostavam pra caramba, né? E eu era uma delas. Toda criança que assistiu esse filme tinha pelo menos uma pequena vontadezinha de se tornar uma formiga ou ter uma vidinha parecida com aquela ali. Eu pelo menos já pensei isso. E muitas outras também. Muita gente até que tinha medo de formiga passou a gostar delas. E hoje eu vou trazer um jogo que pode suprir um pouquinho dessa vontade. Então, bora ver? E aí, Team First! Beleza? Bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é o Alex. E bom, gente, antes da gente assistir a esse jogo aí das formigas, né? Eu vou pedir pra vocês aquele empenhozinho de sempre que ajuda a gente demais. E agora tá vindo muitos conteúdos novos que vocês vão curtir pra caramba. Mas, por enquanto, hoje, o vídeo de hoje é o vídeo da formiguinha, né? Porém, se você deixar aí o seu like, a sua inscrição para fazer parte do Team First, você vai conseguir ter acesso a todos esses outros conteúdos aí. Porque daí, o nosso querido amigo YouTube, espero que avise você. E se não avisar, dá uma entradinha no canal que você vai ver nas novidades, tá bom? Também temos o Instagram, o canal First Oficial, né? O arroba canal First Oficial, que você também vai poder acompanhar as notícias das novidades que estão por vir, ok? Então, seja bem-vindo ao nosso Team First e bora jogar! E bom, gente, o jogo de hoje é um simulador 3D de formigas. O nome dele é exatamente isso. Se você for pesquisar, você pode escrever ali, né? Formigas simulação 3D ou jogo simulação de formigas. Mas, mesmo assim, eu vou deixar o link pra vocês aí no comentário fixado, tá? O primeiro comentário fixado. E se você gostar desse jogo, já aproveita pra comentar aí também o que você achou dele e se você vai baixar ou não, beleza? Quando você acaba de abrir ele, ele vai muito rápido, tá? É um jogo que foi feito na plataforma Unity. E... vamos ver como é que é. Ó, tem como a gente escolher a nossa formiga. Que da hora, cara! Que doideira! Vou pegar essa formiguinha aqui, eu acho que ela é mais bonitinha. O que que é isso? Ah, não! Tá, vamos pegar essa formiga aqui. Esse jogo pode suprir aí, né? Essa vontade que a gente teve quando criança de ser formiga. E quem sabe, né? Vamos ver, eu acho que eu tenho que dar comida pra ela que eu tenho que fazer. Ah, tá. Eu acho que eu já entendi. Ela tá lá botando, a gente tem que pegar as comidas e trazer, né? É um jogo que está sem som. Não sei exatamente o motivo. Quer dizer, sem som que eu digo é sem música. Mas pode ser que do nada comece aí a música, né? Eu acho que aqui eu não preciso fazer nada. Vamos dar uma caminhadinha lá. Caramba, cara! Que agonia! Pra quem é claustrofó... Com o que? A palavra? Claustrofóbico? Sei lá, acho que é isso. Não recomendo. Tem um bagulho vermelho aqui, mano. No mapa. Como é que eu faço pra pegar comida, rapaziada? Game ensina! Eu tô igual o Flick lá no filme, porque ele não sabia fazer nada direito. Eu também não sei, não. Vamos formiguinha! Vamos formiguinha! Tamo chegando. Acho que dá pra eu pegar alguma coisa aqui. Ah, aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Caramba, filho. Aqui demora, hein? Vamos lá. Para a nossa casa. Eu não sei onde é a nossa casa, meu irmão. O que é isso aqui? Formiga. Olha, tem... Macho, princesa e sei lá mais o quê. É um jogo meio complicadinho, mas eu acho que depois a gente pega as manhas. Você gosta desse tipo de jogo de simulador? Se você gostar, a gente tem um. Já fiz um aqui antes, tá? Que é o quê? É do Rato Cleito, né? Vou deixar aí no card pra você, tá? O joguinho do Rato Cleito. Que também era uma simulação, só que lá você era o quê? Um rato, mano. É muito da hora. Ah, eu tenho que alimentar a rainha. Vamos tentar alimentar ela? Acho que é legal. Vamos alimentá-la. Ela não sabe comer, não? Come, fia. Eu alimentei ela. Ela botou umas paradas aqui. Entendeu? Ovo, sei lá. Tem umas lombrigas estranhas aqui. Eu acho que é o fiote, né? Vamos continuar com este rolê. Eu achei essa rainha pequena. E ela não tem asa também. Achei meio... Meio paia. Caramba, o tamanho dessa formiga aqui, meu irmão. Que cabeção, meu parceiro. Só eu que sou pequeno, pô. Nossa, tá todo mundo maior que eu mesmo, cara. Que rolo danado. Será que a gente tem como sair na porrada com outras formigas, cara? Ia ser do cacete, hein? Porra! Isso aqui. Cinco formigas. Cola aí, minha parceira. Ah, que legal, mano. Eu vou pedir mais. Eu vou querer mais, então. Tá, vamos comer. Pera aí, fia. Não me atrapalha, não. Quer ler o que é uma barata? Pega ela, pega ela. Ó, gente. Esse negócio de seguir aqui não é muito legal, não. Ela nos atrapalha, gente. Galera, eu não tô adiando comida. Eu vou morrer, cara. Cadê aquele bagulho que eu peguei naquela hora? Nossa, que formigada chata. Não, não quero. Não quero. Sai. Entendeu? Vai todo mundo embora. Tão me aloprando aqui. Ainda tem uma atrás de mim que tá me estressando a minha vida. Nossa, filha. Você não sabe andar sem colar em mim, não? Pelo amor de Deus. Eu não consigo pegar essa desgrama aqui, velho. Vou comer. Aí, vai embora. Vai embora. Vai, ô, cabeçuda. Só que eu tô achando ele muito paradinho. Pelo menos tá todo mundo dando comida lá pra rainha lá. Não é só eu. Porque se ela fosse depender de mim, ela tava morta de fome, meu irmão. Oxi. Opa, tem um mosquito aqui, pô. Aí, ô vacilão. Matei você. Vou levar você lá pra nossa... Nossa rainha. Porque você é um bicho morto. E ela gosta, entendeu? Caramba, a formiguinha leva nas costas. Ela é braba. Depois eu busco aquele negocinho ali. Deixa eu dar pra rainha. Você gosta de bichinho morto, filha? Gosta? Você gosta? Come esse sem vergonha. Come. Tá bom. Vou pôr ele aqui. É um joguinho básico, né, gente? É um joguinho básico, um joguinho legal, um joguinho bacana. Dá pra você sair na porrada. Aqui, 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 aqui. Não, não tanca, não. Caraca, meu irmão. Olha o tamanho dessa desgrama, bicho. Eu devia ter chamado ajuda antes. Ah, nós tanca. Vamos na porrada, vamos pra porrada. E aí, minha querida? Caramba, cara. Eu virei super saiadinha aqui. O que aconteceu? Ah, ela tá morta, mano. Proteína de inseto. Vou comer, mano. Tô com fome. O que eu entendi aqui, se eu chamar os aliados e a gente vier, eu acho que elas vão pegar a mesma coisa que eu. Aí dá pra gente levar muito mais, né? Eu que fui panguar. Mas elas enchem o saco, vocês viram? Elas ficam andando meio que por cima da gente, sei lá, cara. Meio esquisito. Não gostei, não. É um jogo simples. Pelo jeito, não tem muito o que fazer nesse jogo, não, viu? Então, assim, a gente não vai passar tanto tempo jogando ele. Eu queria saber pra que servem essas larvas aqui. Opa, dá pra comer ela? Quer dizer, comer não, né? Deixa eu ver. Larva de inseto. Só carregar. Deixa ela aqui, então. Ah, longe da mamãe. Então, fio, ó. Seguinte. Eu vou avaliar o jogo de vocês lá, entendeu? Esse joguinho aí que... Que coisa. E daí fica vocês aí, entendeu? Fica vocês aí de boa. Eu já dei comida pra você. Você bote mais, por gentileza. A gente tá precisando dessa parada. Come logo, sem vergonha. Come e bota ao mesmo tempo. Não precisa fazer as duas coisas, não. Oxi. Enfim, enfim, enfim. Bora para a avaliação desse jogo aqui, das formigas. Bom, galera. Chegou a hora da avaliação desse jogo. Eu vou falar rapidinho, mais ou menos, o que eu achei desse marvado. E já vou analisar também. É um jogo com muito pouco recurso, tá? Basicamente, você vai fazer o que uma formiga faz. E que ela também não faz muita coisa na vida, né? O que ela faz, basicamente? Pega comida, leva pra rainha, come, trabalha, trabalha, trabalha e... Desfalece. Então, eu acho que assim, pra vida de uma formiga é basicamente isso aqui mesmo. Elas não fazem muita coisa e tal. Eles ainda colocaram algumas batalhinhas ali, só que, na verdade, as formigas são bem marombonas ali, porque elas ganham de qualquer inseto, praticamente. Eu ainda não peguei nenhum inseto gigante pra lutar também e tudo, mas tá legal. Vamos avaliar aqui, então? Como um simulador de vida de formiga... Bom, rufrem os tambores. Quatro estrelas, galera. Quatro estrelas. Por quê? Aí eu te digo. Por quê? Vamos postar aqui primeiro. Porque, na realidade, eu fui bonzinho, cara. Porque, realmente, não é um jogo, assim, que dá pra você passar muito tempo, não. Diferente do do Rato Cleito. Do Rato Cleito é muito bom. Apesar de muita gente ter gostado aqui, ao meu ver, pelo que eu joguei agora, é um joguinho meio bobo. Mas do Rato Cleito já tem muita coisa pra se fazer, né? Os ratinhos vivem um pouquinho mais... Trigosamente. Mas, então, gente, o link vai estar aí. Se você gostar do jogo, você... Baixa ele, beleza? Mas tu pensou que tinha acabado. Tu pensou que tinha acabado, mas não acabou, não, pô. A gente tá indo na porrada ali. Vamos deitar os malucos na porrada, meu irmão. Que agora o negócio vai ser feio, entendeu? A velocidade da formiga. A formiga corre. A formiga vai. A formiga corre. Vamos pegar aquele bicho esquisito ali. Ih, cacete. Pega, 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 pega. Vamos, formiguinha. Corre, corre, maluco. Vem cá. Aí, a parceira. É nóis. Pega ele, pega ele. E pegamos. Estamos carpindo. E pra você que assistiu aqui, muito obrigado. Espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Que curta o jogo também. Obrigado por assistir este vídeo. Até o final. E tchau, tchau.